A volta do assunto de Xbox com o mouse e teclado, CD Projekt Red opinando sobre microtransações e Battlegrounds de graça. Tudo isso muito mais agora no Central Point. Mega Man acabou de se tornar um tiozão oficial de 30 anos, e além de um novo game, a Capcom está trazendo muito mais surpresas para os fãs com muitos produtos licenciados. Dessa vez trata-se de uma bicicleta feita em parceria com a Coda Bloom, tendo muitas artes, referências e escritas relacionadas ao robozinho azul, além de três camisetas esportivas para acompanhar. A bike tem previsão de lançamento para fevereiro por 290 mil ienes ou algo em torno de 8.800 reais em taxas. Essa é a prova de que Gamer também pode ser fitness. E caro, né? Já está bem claro que a Ubisoft está apostando que Rainbow Six Siege será um game a longo prazo, já que a empresa continua lançando atualizações, expansões, patches e tantas coisinhas mais. Mas é bom já ficarem sabendo que o título não terá sequência. A Ubisoft revelou um novo modo de gameplay que colocará os players contra zumbis em um esquema tático como Left 4 Dead, além de estarem planejando mais 8 operadores, tendo a ambição de lançar 100 em uma década. Ufa! Seria uma ambição demais? De toda forma, não haverá sequência do jogo, a menos que tenha algo depois dessa década. A realidade virtual já está no mercado faz um tempinho, mas por questão de valor e espaço, ela não está presente em qualquer residência. E pensando em um acesso mais fácil, o VR Gamer, o primeiro arcade de realidade virtual da América Latina, está abrindo um espaço dedicado à tecnologia aqui em São Paulo. Durante três meses, quem tiver interesse, poderá agendar uma visita, com a oportunidade de conhecer e jogar gratuitamente uma gama bem grande de títulos com suporte para o acessório. Para agendar, é só acessar o link na descrição e seguir os passos e validar com o código que também está na descrição desse vídeo. Fica a dica para quem mora ou está em São Paulo. A Atari, uma das pioneiras entre os videogames, que antes lançava a moda, agora é ela a estar seguindo tendências. A mais recente moda que a empresa está cogitando adotar seriam as criptomoedas, como uma forma de aumentar seus lucros. Seria uma espécie de Bitcoin própria da empresa, com o nome de Atari Coins, mas ainda não é uma informação clara sobre como ela será usada. Essa história de moedas virtuais está realmente fazendo sucesso, mas seria isso bastante para fazer a Atari voltar ao topo como já esteve? Difícil, né? Apesar de não terem um periférico oficial, os players de Xbox One podem estar comprando um adaptador para usar os acessórios do console. E de acordo com o vice-presidente da área de gaming da Microsoft, o Mike Barra, ao ser questionado sobre os planos para restringir o uso em shooters, ele informou que os desenvolvedores têm a escolha de usar APIs com detectores que bloqueiam o uso desses acessórios. Mas a decisão é deles, apesar da capacidade de estar lá. E Barra comentou também que a Microsoft está trabalhando para implementar o suporte a teclado e mouse no Xbox One, mas não deu nenhuma data ou informações sobre o assunto. Players de console, talvez seja uma boa hora para aprenderem a usar o teclado e mouse. E ainda sobre mais polêmicas, a CD Projekt Red deu uma palavrinha sobre microtransações e lootboxes que vai agradar a muitos gamers. Já com o CEO da empresa, Adam Keschinski, que provavelmente o pronunciei bem errado, a CD Projekt Red não tem foco com microtransações em seus produtos. E isso é perceptível com The Witcher 3. Segundo ele, se você paga por um valor no jogo, você o terá completo com muitas horas de diversão. E no caso da CD, ela varia entre 50 e 60 horas de gameplay. Adam também explicou sobre o conteúdo da expansão, que contém conteúdo significativo com muitas horas e mais horas de jogatina. E as DLCs, que são muito menores, mas que deveriam ser disponibilizadas de graça, como foi em The Witcher 3. Quem dera todas as empresas tivessem a mesma ideia que esse estúdio polonês. Só digo que palmas não são o suficiente para a CD Projekt Red, porque ela merece o Tocantins inteiro. E Lara, que piada horrorosa você botou nesse roteiro, hein? Que que é isso, arrebatada? Você que está pensando em comprar um Xbox One X na gringa, fica esperto que ele está com uma promoção arrebatadora. Para os que adquirirem um Xbox One X entre os dias 18 de fevereiro e 4 de março, você garante gratuitamente um Battlegrounds, que faz parte do Xbox Game Preview. E ela terá um belíssimo desconto com o bundle que já mencionamos no canal recentemente. O único problema é que as promoções são válidas apenas em território dos Estados Unidos. Por que que o Brasil nunca tem essas promoções legais, hein? Quem é brasileiro é um povo sofrido, viu? Então, se você está com um conhecido por lá, ou se mesmo você está fora do Brasil, fica a dica e garanta o seu Xbox One X com o Battlegrounds incluído de graça. Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras no mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.